O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, fez um alerta. Se o presidente Donald Trump continuar criando obstáculos à transição de governo, isso pode atrasar a distribuição de uma vacina contra o novo coronavírus no país. Mais de dez dias depois do anúncio da vitória de Biden, o republicano insiste, sem apresentar provas, que a eleição foi manipulada. Há um monte de coisas que simplesmente não temos disponíveis. A menos que sejam disponibilizadas em breve, estaremos atrasados em semanas ou meses em sermos capazes de montar toda a iniciativa relacionada à vacinação. Duas empresas farmacêuticas conseguiram 95% de eficácia nas vacinas. A Pfizer e a BioNTech anunciaram que os resultados finais mostram que a vacina contra a covid-19 tem 95% de eficácia. Os Estados Unidos superaram, nesta quarta-feira, as 250 mil mortes pelo novo coronavírus. O país totaliza agora 250 mil e 29 óbitos. É a nação com o maior número de mortos. Os Estados Unidos, Europa e outros países já reservaram centenas de milhões de doses da vacina da Pfizer e da BioNTech. E aí os Estados Unidos já reservaram a vacina? Obrigado.